Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! E hoje voltamos com Resident Evil 3 na versão reimaginada da Capcom em 2020, exatamente do ponto onde paramos no último vídeo. Então se você tá caindo aqui de gaiato, não viu o início de gameplay conosco aqui no canal, olha o cardzinho passando, dá uma espiada lá, é necessário que você veja pra depois você vir pra cá, beleza? Se você já viu, marreta o botão do like e bora lá! Vamos continuar aí, pessoal! A gente tá meio que no... meio não, né? A gente tá no esgoto, né? Um desconhecido foi visto mais de uma vez nas áreas de controle da estação, por isso substituímos as trancas mecânicas antigas e adotamos novos protocolos de segurança. A tranca... Ih, cara, com bateria! É, a gente vai ter que colocar a bateria aqui. Parece que precisa de uma source de poder. Oh, meu Deus. Eu definitivamente vou cair essas roupas. Ó, laboratório, escritório. Vamos pro escritório primeiro. Opa! Uou! Peraí, amigão. Tá pega! Abra a boca. Abra a boca. Maluco! O que foi isso? Caraca, que bicho bizarro! Ah, brincou! Lança-granada! Maluco do céu, é claro! Vem pra cá! Peraí. Vamos colocar ele no lugar. Mano, eu já estou meio que acabando aqui com a espingarda, né? Então, olha isso, cara! Eu tenho certeza que isso aqui é pra... Putz. Tá. Beleza, fica aí. Cadê aquele bicho? Agora pode vir. Agora pode vir mais um, cara. Ali. Vem. Olha isso, cara É Gacetada de arma, meu Pode vir Cara, isso é extremamente Foda Deixa eu já trocar, porque eu não tenho mais, né Bom, se bem que eu tenho só mais um tiro também Não vai mudar muita coisa, mas vambora Aqui é o laboratório, né Aí, a bateria, cara Nossa Nossa, 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 nossa Peraí, 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 peraí É Nossa Vai estar lotado de coisa aqui Galera, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês, né Que eu vi que vocês comentaram, né Sobre isso No último vídeo, né Ô, Kalil, aumenta o brilho e tal Galera, eu já aumentei o brilho, tá Na edição eu coloquei ainda um efeitozinho mais ou menos Pra deixar ainda um pouquinho mais claro Mas se eu colocar esse jogo do jeito que ele deve ser jogado Vocês não enxergam nada Porque sim, o game tem que se jogar no escuro, pessoal Então vocês vão perdoando aí, tá Mas tem algumas coisas que não dá pra mudar, velho Senão eu perco a minha experiência como ela tem que ser, tá ligado? Se eu deixar ele muito claro Vocês são uns lindos, eu sei que vocês vão entender Cara, eu vou ter que voltar lá Deixar alguma coisa No escritório Pra vir aqui E buscar a bateria Pessoal, eu não sei vocês, tá Eu tô adorando curtir esse game, cara Na verdade mesmo, tô gostando pra caramba É... Eu espero que o feedback de vocês, né Seja sincero quanto a isso Mas falem aí Falem aí, o que vocês estão achando Seja sincero Pô, Khalil, eu acho que não vale, cara Não vale o preço e tal É porque é muito curto, não sei o que Eu não sei, tô jogando Não dá pra... Com certeza, meu horário de gameplay Minhas horas de gameplay Vão ser maiores, né Que a galera mais experiente Até porque eu não sou um jogador Foda De Resident Evil, tá ligado? Mas, olha, na verdade, meu Tô curtindo pra caramba Até o momento, o gameplay tá sendo bem legal Não acho que vai ser tão curto Como o pessoal tá falando Principalmente pra mim Que nem eu falei, né Que não... Não manjo muito dos Paranauê Meu, o gráfico é excelente A jogabilidade é bem fluida A trilha sonora é um espetáculo à parte Ó, na real, tô gostando bastante Opa, opa Granada, velho Granada Então tem coisas no lixo aqui, pessoal Não, 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 não Ah, não, aqui eu tô voltando, meu Tô voltando, tô voltando, tô voltando Cara, a personagem tá toda suja E parece, é quase tudo palpável, tá ligado? Ó o cabelo dela, tudo zoado Mano, que da hora Tá, então aqui, pessoal Isso aqui é obrigatório A gente tem que pegar É... Deixa eu ver o que mais Isso aqui Eu acho que dá pra misturar Ó, legal Projéteis Beleza Bom, aqui não tem mais nada Então eu acho que é isso aí É, não tem mais nada mesmo, não Opa Sabia Tinha quase certeza disso Peraí Peraí que eu já vou acabar com a sua gra... Puta, eu não tô com o bagulho aqui É, era quase certeza que ia aparecer Vocês já perceberam? É sempre assim, né? Você vai num objetivo Pega o que tem que pegar Quando você tá voltando Aqueles inimigos Aparece algum inimigo Olha lá Ai, ai, mano Caramba Sai daí Puta merda É Tirinho não dá certo com isso aqui, não Já deu pra ver, né? Tá Vai ter que ser na... Na granada mesmo É o Hunter Gama Isso aqui, né? Ou não Hunter Bet Sei lá Ah não, cara Granada é bom pro Nemesis, né? Ah, e por falar em Nemesis Galera, eu vi Beleza O tanto de... Como é que fala? O tanto de... Ai, caramba O tanto de maleta do Nemesis Que eu deixei pra trás, pessoal Eu vi depois na edição, tá ligado? Mas, velho, meu desespero era tanto Juro pra vocês Meu desespero foi tanto A gente vai acostumando depois, né? Mas, ô louco, cara Você é louco Nemesis não é de Deus, não Sobe, Gil Opa O que que tem aqui? Ah, não dá Ok Beleza Agora dá pra gente usar Porra, aqui? Deu ruim Deu ruim Ah, que merda Que merda Opa Eu acho que o bagulho Deu umas dicas ali Atire na perna Não foi? Nossa Perdi, meu Perdi de ver Vamos testar esse lance Das pernas Vamos ver se funciona Às vezes o bicho É mais fácil Do que a gente pensa E eu tô atirando No lugar errado Ah, isso mesmo Olha aí, ó Ah Safado Sai, Gil Sai, Gil Caceta Já era Ai, bicho do inferno Mas, beleza Já entendi, mano Na perna, cara Ok, 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 ok Ok, ok Ok, ok Caramba É, galera Bala, eu acho que não Não é mesmo forte Pra enfrentar esse bicho, não Cara Desgraçado Sai correndo Eu gastei Todas as minhas balas Não é mesmo Não, ok Eu gostei Não, ok Eu gostei Não, ok Eu gostei Não, ok Eu gostei E os projéteis? Ah, eu ainda não fiz os projéteis. Ai, caramba. Mano. Ferrou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Ferrou, não tem mais nada. Agora vai. Ferrou, não tem mais nada. Eu vou voltar porque eu tenho essa belezinha aqui e agora eu tenho isso também. Então, você vem pra cá. Ah, você vem pra cá. Você vem pra cá. Agora sim, irmão. Vem. Caramba. Legal, legal, legal. Essa foi poderosa, legal. Não tem mais nada aqui, nada, nada. Vamos lá. Caramba. Vem. Vem. Vem agora. Isso. 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 Abre a boca. Pronto, pronto, passou, passou, passou. Cara, esse bicho. Cara, esse bicho é muito chato. Não gostei dele não. Na real. Ah, aqui eu só abri. Beleza, ok. Vem, vambora. Ah, tá. Será que a gente só vai ter essa bateria? Ah, aí. Pochete, ótimo. Nossa, que beleza. Cara, tudo que eu queria, meu. Aqui não tem nada, nada, nada. Não, tá ótimo já. Eu já vou levar uma porque eu não sei, né? Hmm. Tá, aqui eu acho que é onde a gente saiu. Cara, e pra entrar ali? Bom, aqui é onde a gente chegou no esgoto, né, pessoal? Essa sala é a que a gente veio? Nossa, cara, totalmente perdido. Tá, beleza, aqui a gente não veio. Ai! Ai, caramba! Nossa, que figuraça, velho! Meu Deus do céu! E aí? Caraca, cara! Nossa, velho! Nem vi, nem vi, nem vi! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Maluco! Ele pode usar armas? Peraí. Já dá uma salvada, né? Caramba, velho! Que susto, mano! Beleza, vambora! Vai dar certo! Essa desgraça! É... Boa! Vou deixar o sprayzinho aqui. Você vem. Eu sempre preciso de você. Putz, você eu já não sei, hein? Bom. Cara, o bagulho ficou tenso. Ai, caramba! Vamos lá! Boa! Vambora, 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 vambora! Ai, caramba! A voz da desgraça! Mano, para pra pensar um bagulho desse atrás de você, meu. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Muito foda! Muito foda! Muito foda! Ai! Caraca, Menezes! Você me deixa, tio! Me esquece, amigão! Que? Ah! 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 Não, não, não. Nossa, armazenei, cara. Não. É para combinar, cara. Beleza. Cara, que bicho do demônio. Boss Fight, hein? Boss Fight. Boss Fight. Vem cá, safado. Também tem um brinquedinho aqui, sem vergonha. Pô, ele esquiva. Vocês viram? É, eu acho que não... Caraca, 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 caraca. Tem um bagulho na costa dele, mas eu acho que eu... Meu Deus! Uh, uh. O bagulho lá embaixo estava falando de geradores, né? Um lance assim, não é? Mas eu acho que não influencia em nada, não, hein? Ó, galera, está bem de boa, hein, mano? Ok, não estou fazendo dano no bagulho, mas... Cá entre nós está bem... Ah, aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Vou te pegar, safado. Nossa, eu não tenho bala. Mano, que louco. Que louco. Só que até agora, tipo, está de boa, né? Ai, não. Sai daí, Gil. Sai daí, sai daí. Beleza, 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 beleza. Puta merda, eu não tenho onde pôr isso. Vai aqui, mano. Ih, não... Caraca, agora ferrou. Peraí. Usa. Boa. Combina. Tá. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, vem. Vem. Tá bravo, tá bravo. Ai, caramba. Vem cá. Vem cá. Mira de novo, mira de novo, mira de novo. Ó, tem que esperar ele ter uma ação, cara, ó. É, não adianta não. O bichão é listo. Deve ter um temporizador naquele negócio ali, né? Aí, ó. Voltou, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pegou. Ih, caramba, não tenho bala. Ai. Ah, sério, mano? Que eu não tenho bala. Bala, bala, bala. Tá. Dá até dó gastar um negócio desse aqui. Mas eu acho que é o que vai ter que fazer, ó. Vem cá. Toma. Uh! Menezes abatido! Abatido, né? Abatido o caramba. Tá bravo, tá bravo, tá bravo. Ai, que isso? Caraca, agora o bicho ficou bravo. Galera, agora o bagulho ficou louco. Cara, cara, espingarda, espingarda, espingarda. Ai, cara. Aqui, aqui, aqui. É... Mano, eu já tô com ela. Ai! Caraca, velho! Nossa, que dano! Peraí, 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 peraí. Vem cá, mano. Vem cá. Vem cá. Ih, não funciona. Peraí, peraí, peraí. Nossa, não tem mais nada. Não, tem sim. Aí, safado. Pega. Morreu. Yeah! Morreu não morreu, né? Mas tá bom. Vencemos. Ai, que da hora, velho. Que da hora, que da hora. Que da hora. Cara, essa menina sofre mais que a... Que a Lara Croft, mano. Com certeza. Com certeza. Ó, não tem mais nada. Não tem mais bala. Não tem mais nada. Zero, zero. Tô na faca. Tô na faca. Ganhamos um troféu. É o Jill. Você me lê? Louro e claro. Você tá bem? Sim. O bachado tá morto. Bom. Fica-lhe. O que você pensava? Você poderia ter sido morta. Não comece. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sei. E... Obrigado. O subterrâneo está pronto para ir. Corre-se. Ué? É por aqui mesmo? Não. Ué? Não. É pra lá, cara. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Tchau, tchau. Ué, galera. Será que eu tenho que explodir alguma coisa aqui? Olha eu gastando bala à toa, velho. Aqui, caramba. Que burro. Beleza. 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 Opa, delegacia, não é? Cara, é a delegacia. Que louco. Cara, que louco. É a delegacia do 2. Peraí, deixa eu já dar uma olhada na minha saúde, né, meu? Que o Menezes já acabou com a minha raça. Que louco. Ah! Peraí, 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 peraí Combinar Velho Esse espingarda tá ficando do caramba Do caramba Galera, eu acho que a minha missão é por ali Mas então, eu vou dar uma espiada Aqui fora antes Ah Não, né Isso aqui não vai rolar aqui É, então vai ter que ser lá, né Subway Well, that's good thinking When we get out, there's gonna be a lot to do We could use a man of your skill set What's wrong? Nothing, just, uh, just bad timing is all Look, uh, don't worry about me I'm gonna make other arrangements, okay You better You're the best gunsmith around Oh, no Don't do anything stupid Oh, that's, that's your job, right Take care, Jill If you're heading to the station, take that service app Boa Eu não tenho onde pôr Não é boa Ok, 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 ok Ok Se desce pra ver a filha dele, né Não dá Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Mano, na moral Na moral Não vou fazer besteira mesmo, cara Melhor você prevenir, né? Mano, olha isso Olha isso Olha essa desgraça Susto Seu cocôzão Ah, não tem Não, só Tá Não, só Tá muito quieto, né? Ah lá, sabia mano, eu sabia, eu sabia, nossa, meu amigo, ah, meu deus, não, nossa, cara, nossa, cara, filho da mãe, eu não tenho mais granada, né, nossa, não tenho, velho, puta, vai dar ruim, porra, não, poxa, não era isso? É, é, então, né, aí, cara, doeu, sério, sabia que essa desgraça, não tem como, né, velho, não vai morrer tão fácil, não, vambora, vamos ver como é que eu vou ter que escapar disso aqui, nossa, cara, volta muito longe. Esse é um lugar pra dar uma salvadinha, né? Mas tá bom, vamos lá. Cara, o bagulho é muito bonito, né? Não, ah, porra, mano, o bagulho fica vermelho, que inferno, nossa, a minha vida já era, mano, saca, ó, ficou vermelho, ó, ficou vermelho. Cara, que bicho maldito. Jill, você está bem? Carlos, aquele monstro está na minha cabeça de novo. Você está me machucando? Eu pensei que você matou eles. Eu também. Eu. Ai. Mano, que maldição. Coronavirus diz... Eu posso. Estamos quase. Puta, não dá pra pousar. Peraí. Volta, volta, volta. Volta. linész spatial . Jil, você está lá? Eu acho que eu sei como se acelerar esse cara. Fale-se para a estação. E levante ele para você? É tudo bem, confia-me. Olha, meu amigo, eu juro que eu tô tentando voltar pra lá, sério. Não tá fácil. Claro. Isso é louco. Hã? Morri? Oxi. Ué? Entendi. Tem que voltar correndo, é isso? Bom, eu acho que é voltar correndo. Cara, que bicho do inferno, mano. Não, mas tá da hora, tá da hora, tá da hora pra caramba. Tá da hora pra caramba, mano. Mano, como tá da hora, na real. Ó, beleza, ele tacou o bagulho. É. É isso mesmo, tem que correr. Agora vai, fia. Stars. Ai, ai, ai. Puta merda. E aí? Aqui. Maluco. Maluco. Toma. Mano, olha aí isso. Vamos, esqueça de ele. Vamos, vamos sair daqui. Meu amigo Carlos, obrigado. Carlos. Carlos, eu sei que nós não conseguimos ir para um bom começo, mas... Obrigado por o seguro. Ei, você salvou o meu primeiro. Você é muito mais inteligente do que eu. Bom, o que importa é que podemos sair de todos da cidade agora. Sim. Você vai ser segura. E aí? E aí? Não, com a sombra, eu não vou me arragar. E aí? Não, com a sombra. Se significa que eu posso ajudar a salvar a cidade, é tudo bem por mim. E aí? 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 Não é isso aí. E aí? E aí? E aí? Você está discutindo de aprender? Por que? Você se preocupa com seus companheiros? Ou algo mais? Fiquei, que os zumbis não poderiam combinar um clutuinho assim. Fiquei, a porta foi fechada. Não você acha? O que foi isso? Ah! Brincou! Meu Deus, cara! Nicolai, o que você está fazendo? Não está por você. Nicolai! Acabou! Tirei! 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 Oh, galera, na moral, tá muito bonito Vai a merda Tá muito bonito, caramba Mano, é um baita filme, tá ligado? Oh, é um baita filme Well, it's been a while Subway's gotta be clear of the city by now Along with your hot date Nah, I mean, she's not like that Hell, she's not like anybody legal galera agora nós vamos jogar com o carlos e sim estamos na delegacia insano bom demais muito louco eu estou curtindo cada momento desse jogo galera e nesse vídeo nós vamos ficando por aqui isso para a gente poder fazer tranquilo, sem ruxar de boinha, sossegadinho como se fosse um seriado todos os dias como o game a gente já sabe que o game não é muito não é longo eu acho que mais uns dois vídeos a gente termina então continue por aqui com a gente eu tenho certeza que você vai gostar se você já está acompanhando já viu em outros canais cara, muito obrigado por estar aqui também prestigiando o nosso trabalho meu, é um prazer fazer isso para pessoas como você, beleza? galera, não se esqueçam de seguir o livro nas redes sociais principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e também o grupo do Telegram está te esperando venha com a gente trocar uma ideia vai ser demais poder conversar não só sobre esse game mas sobre o mundo dos games é não? um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu! tchau!